A melhor coisa que você vai fazer hoje é mexer a bunda até o chão escutando essa putaria aqui ó Duvida não, duvida não Cada um chega com três, é fecha aqui na alta, cada um chega com três Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Uma e picou no quarto da sala é bola da vez Comi uma, comi uma, agora vou pro minhas três Pro minhas três, pro minhas três, pro minhas três Vai brincando pra piscina minha, já chegou outra vez A joelha aqui pro combi Já de boca não passei A joelha aqui pro combi Já de boca nem passei A joelha aqui pro combi Já de boca nem passei Entra seco, entra seco e sai molhando Entra seco, entra seco, entra seco e sai molhando Vai ter que dar, 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 vai ter que dar, 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 dar É festa aqui na alta, cada um chega com três É festa aqui na alta, cada um chega com três Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Chegou uma, chegou duas